Ei, o cachorro pançudo quer tirar uma foto sua, só que ele é meio tímido e ele não sabe falar. Você aceita a foto do cachorro pançudo? Sim ou sim. Aí a foto saiu, ele perguntou se você quer ver a foto. Você quer? Ele mandou dizer que você é lindo, ou linda.